Hoje, rapaziada, mano, começando mais um videozão pra vocês de futebol, rapaziada. Tô aqui na quadra, mano, já tô com esses mini-conezinhos aqui. E é o seguinte, hoje, rapaziada, eu vou fazer um treinamento de futebol com meus amigos, que isso, velho, vai ajudar muita gente, principalmente o nosso querido amigo Renato, mano. É, mano. É o que mais precisa. É o que mais precisa de um treinamento intensivo, tá ligado? Rapaziada, eu, o Brunão, Coronado e Boquinha, já chegou primeiro aqui na quadra, que a gente vai montar toda aqui a estrutura, todo aqui o circuito. E, rapaziada, a gente tem três testes hoje que vai ser fundamental pra todo tipo de treinamento de futebol. Primeiro vai ser o teste de drible que a gente vai montar agora. Ó, o primeiro já foi colocado aqui. Acho que um passo. Um passo de distância pra fazer o próximo drible. Mano, vai ser um intensivo de drible aqui hoje, velho, de verdade. Não vale passar a bola por cima dos cones, vamos colocar o último aqui pra começar daqui, nego. Relou no cone já era? Relou no cone já era, relou com a bola no cone já era, mano. Mano, de verdade. Ó, é de verdade isso aqui. Não é pro Renato chegar aqui zoando, passando por cima, chutando pro gol, que não vai valer, não. É, vale pra todo mundo, mano. De verdade mesmo. Vai sair, dribrando os cones. Não é nem por tempo. Tem que ser, tipo, driblar todos os cones mesmo, chutar pro gol e tem que fazer o gol. Mano, vai ser nervoso. Testa aí, Boquinha. É difícil pra caralho, velho. Ô, Boquinha, manda a bola. Fica pra trás, vamos no meio da quadra, vai. Hã? Manda a bola. Vai ser assim, ó. Eu vou alançar um pouquinho, ele vai ter que dominar e começar o circuitinho. Demorou. Mano, eu lanço pra ele, ele vai ter que dominar. E vai. Isso. Boa. Ó. Passou. Passou. Opa. Passou. 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 Ah, perdeu. Mano, é difícil, não é? É difícil. Mano, é difícil, rapaziada. Então, mano, vamos começar o circuito. A fase 2 desse circuito aqui, rapaziada, é de dupla, mano. Tipo assim, Bruno. Hã? A fase 2 desse circuito aqui é de dupla. Seguinte, vai estar vindo esse carinha, ele vai estar abarcando a gente. Lança a boca. Lançou. Bruno, toca pra mim e toca pra você. Ó. Tipo, no meio, tá ligado? No meio do clore. Ó. É, a gente já ficou pra trás, né? É. Tá ligado? Entendeu? Vai ser tipo assim, mano. Vai ser um treinamento top. Então, mano, vamos começar. Isso aqui foi só uma explicação. A gente vai fazer nossas duplas. Vai ser da hora, não vai, Bruno? Vai, mano. Quem? Mano, vai ser muito nervoso. Então, se liga no treinamento que hoje os moleques vão sair daqui profissional, mano. Vai, Renan. Mandou. Ó, tem que dominar. Dominou. Tem que passar no meio dos cones, ó. E tem que passar por todos, ó. Tem que fazer o gol. Ó, fiz o gol. Vai, 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 vai. Ó, Bruno, vem, 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 vem. Boa, boa, boa. Boa, Bruno. Agora eu. Ele joga a bola. Ele domina. Ele vai. Ele passou aqui. Passou pra cá. Deu um rolinho nesse aqui. Passou. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, agora o paizão aqui, hein? Agora o grande treinamento. Vou fazer igual o Bruno. Vem. 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 Nossa. Quase, mano. Foi perto. Vai, Marcio. Dominou, Marcio. Dominou. Olha, vem ele. Matomoto. Rude. É gigante. Vai, vai, Matomoto. Vai, Matomoto. Vai, Matomoto. Chudou pro gol. Tá bom. Que bolada. Ele usou toda a força. Chama. Agora o chifrudo. Vai, Botinho. Ele tem dois buracos pra ligar na cabeça. Olha só. Joga a bola certa, rapaz. Todo mundo. Joga aí. Joga certo, cara. Você foi orgado, hein, Bruno? Nossa senhora. Obrigado, obrigado. Seu madeira do caralho. Guilherme domina a bola. Não é que foi orgado, caralho. Moleque foi orgado. Fui tá brabão aí, vai. Sai andando, sai andando. Bota a bola lá. Vai, 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 Bruno. Olha só, Bruno certinho para o Gui. Guilherme domina a bola. Vendo o controlinho. Vendo o controlinho. Passa por cima de um. Toma carrinho do outro. Perde a posse da bola. Quase cai. Olha só, vai bater, vai bater. Olha pro gol. Uh. Mano, você pensou que ele tinha errado? Vai, vai, amigo. Você agora. Meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Mano, você é bom, mano. Tô bom, né? Você vai, ó, é um treinamento. Você vai pegar a bola de brau dos zagueiros e vai fazer o gol. Pode ser touch em gol? Não. Que? Vai. Vai, Bruno, vai. Vai, vai, Bruno. Vai. Nossa, que domínio. Vai bater o touch em gol, Niu. Vai. Vai, vai. Vai bater o body kit. Aí passou por cima do body kit. Atropelou o Diego Iga. E passou por João Barinhão. Perdeu a bola. Apavorou. Vai fazer o gol. Vai fazer o gol. E o gol. Rodou na largada. E por todo, tu defende essa bola. Vai, Renan, vai, Renan. Nossa, que domínio. Renan e Fiorini vem passando pelo um. Vem o zagueiro. Passando pelo outro. Passou pelo outro. Foi rápido demais. Foi muito bom. Vai passar. Vai juntar pro gol. Pro gol. Uh, na trave. Errou. Uh. Ó, acabou todo mundo. Quem conseguiu fazer gol aí? Eu. Todo mundo menos o Boquinha, coitado. Eu também. Eu, caçaco, caralho. Agora, mano. O treinamento é do, de equipe. Eu e o Bruno vai mostrar como é que começa. E depois vocês montam as equipes. Vocês vão fazer. Eu tô ruim, mano. Você vai dominar. E aí, Boquinha. Vamos, Bruno. Eu e você. Lança a bola pra gente, Boquinha. Deixa eu lançar, deixa eu lançar. Não, deixa o Boquinha lançar. Vai, vai. Vai, Boquinha. Vai, Boquinha. Vai, vai. Vai, Bruno. Dominou. Ó. Passou. Vai. 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 Vai, Boquinha. Vai, bateu. Bateu. Tocou. Boa. Moleque, boa. Mano, é de dupla. A bola tem que passar entre o meio tocando. Vai, moleque. Eu que ensinei isso aqui pro Léo. Vai, taca aí, taca aí. Dominou, mano. Vai, rapaziada. É isso. Dominou. Dominou. Vai. Boa, moleque. Boa. Boa. Ai meu Deus. Não deixa eu sair. Não saiu, não saiu. Eu vou cobrar esse encontreiro. O meu parceiro é doido. Vai, agora Marcio e Eric Metz. Vai. Vai. Boa. Vai, então vai. Foi. 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 Olha o gol, Marcio. Olha o gol, Marcio. Olha o gol. Foi o gol. Foi o gol. Foi o gol. Vai, Boquinha. Lança. Lança o cruzamento. Foi com o Renan. Minha GoPro 8. Quebrou a linha. Vai, lança o gol, Renan. Vai, vai. Vai, Renan. Aqui, Renan. Aqui, aqui. Vamos fazer na calma. Fazer na calma, na calma. Na calma. Na calma. Na calma, na calma. Vai, Gui. Olha. Aí vai de novo, de novo. Vai, vai. Um pouquinho de dor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Renan. Vai, manda o gol. Tomar no gol. Rapaziada, agora o segundo desafio. Eu e o Brunão já tava aqui antes. Já vai falar pra vocês. Fala, Bruno. Seguinte, ó. Valendo um pix de cem real pelo Léo. Quem conseguir dominar dentro desse quadrado, a bola vai ganhar o pix. Ah, tá. Tá aqui. Tem que dominar. Ó. A bola vai vir alta. Dominou. E não pode derrubar a bola no chão. Tem que bater pelo menos uns dois balãozinhos. Ou você vai ser o primeiro. Uns dois balãozinhos. Não, pode ser. Você quer ser o primeiro? Eu quero ser o primeiro. Não, Léo. Tem que dominar ela e parar ela no chão assim, ó. Isso. Tem que dominar a bola. Não vai estar. Vai jogar a bola pro alto. Tem que dominar nesse quadrado aí. Tem que dominar. Isso. Vai jogar aí dentro, senão não vai valer. É só dominar, mano. Vamos ver quem vai conseguir dominar. Ó. Espaça, espaço. Vamos fazer uma fila. Dominou. Errou o quadrado. Não posso ir no quadrado? Eu vou aceitar, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Dominou, Thiago. Errou. Errou. Duas chances. Perdeu sem real. Duas chances. Vai ficar legal. É um domínio só? É, um domínio só. Dominou. Mano, é um treino. Vamos ver quem vai conseguir. Ó. Errou. Perdeu sem real. Vai, Thiago. Tomar no cu. Não é pra descachar a bola, não. Vai, Gui. Aqui, ó. Mano, dentro do quadrado. Não pode sair, hein. Não, a bola saiu fora. Ô, Bruno. É o treinador bonito. Fica vendo aqui com o Renato ali no meio. Fica vendo. Ô, Bruno. Ô, Bruno. É o Gui, não é o Boquinha, não. Joga certo. Ó. Ah, mas é ele. Ah. Nossa. 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 Vai, vai, vai. Nossa, Gui. Nossa, Gui. Nossa, Gui. A bola mais top do jogo. A bola mais top do jogo. A bola mais top do jogo. Olha lá, pegou. Outra moto. Vai, 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 Renato. Vai, Renato. Você, Renato. Vamos ver se você tá dominando o domínio. Ah. Errou. 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 Não, tem que bater. Você tem que dominar a bola. Não é uma bola dominar em você. Então vai. Vai, 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 vai. Ui. Ah, Renato. Vai, Brimão. Vai, Brimão. Vai, Brimão. Renato Fiorini. Mano, esse... Ô, ô, ô. Não, foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Não, não. Foi bom. Vai de novo. É um toque. Segura a bola. Aê. Ah, não. Dominou. Dominou. Foi feio, mãe. Tá bom. É, não. Foi, foi. Boa, Renato. Ganhou. Te dou 100 reais no pixel no final do vídeo. Mano, é só dominar a bola. Não é pra você... Ó. Ó. Boa. Mas ó, ó. Pisou. 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 Descasseio, Primo. Você tá atrás, né? Coloca o replay aí, Stur. Coloca o replay aí, Stur. Eu sou autoridade aqui hoje. Viu? Mano, tá no replay. Tá no replay. Tá no replay. Tá no replay. Dentro. Dentro do círculo, a linha. Mais uma, ó. Mais uma, Marcio. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ó. Perdeu, Marcio. Perdeu, Marcio. Os caras folgados. Vai, Boquinha. Agora é o Bruno e o Boquinha. Vai. Vai. Vamos ver. Sumiu. Perdeu, Boquinha. Vai, vai. Vai, Boquinha. Com o Chip. Ó. Dominou. 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 Vai. Deixa aí, deixa aí uma vez. Você não ganha mais por causa dele, ó. Sai daí, Chip. Foi por causa dele, vai ganhar mais. Vai, vai, vai. Vamos ver se eu vou conseguir. Iiiiiiii. Ruizão. Não, acho que eu fui o Miozinho até agora. Acho que foi eu. Ah, foi. É que eu errei. Ó, foi. Iiiiiiii. É, mas era bonito, mano. Você não vai ganhar 100 reais de você mesmo. É, eu não ia ganhar nada nem. Vai, Bruno. Ai, meu Deus. Eu jogo em você, Bruno. Eu jogo em você. É o Bruno. É o Bruno. Vai, Bruno. Você. Toma e pega. Aaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaa. Eu não vou apagar, não. Vai ser Thiago. Eu não sei fazer isso aí. Iiiiiii. Joga alta aí, velho. É agora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Tira, 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 tira. Vai, 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 vai. Uiiiiiii. Ô, mano. É difícil, velho. Eu, eu, eu. A, Borkic. Domingo, com o Borkic. Uiiiiiiiiii. Quase. Vai de novo. Uaaaah. Pega, hein? Quem que entrou? Mano, eu disse... Renato é de novo. É de novo. É que ele não sabia, ele falou. Aquela vez foi o Renato, agora é o Garcia. Aaaaaaaaaah. Os dois. Nossa. Aaaaah. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Êêêêêê. Tá o tamanho do nariz do Márcio Lá na sombra dele Agora eu sei um jeito, mano Que eu vou calar a boca de todo mundo Então vai, Renato, vamos ver Olha lá a foto do Márcio na camiseta dele Nossa, quase, mano Bom, rapaziada, agora só pra finalizar, mano O treinamento completo Chute no travessão, mano Tá ligado, é igual o... É igual passar no touch em gol É igual passar no touch em gol Para de estragar minhas coisas Eu sou idiota Bom, rapaziada, vai ser daqui Tem dois chutes pra acertar a travessão Vai, Thiagão Mais um chute, Thiago, você tem? Ai, eu sou cagado a travessão de cima Que desgraça Misericórdia Meu Deus De dois chutes acertou um, Thiago Ui Vai, Renato Você Nossa O que que aconteceu? Tá pra olho Você tá louco? O Renato tá com o pé torto E o olho também Vai, Capitão Gancho Misericórdia Errou dois chutes Não, dois chutes, Renato Tá bom, três Renato, não chuta mais, você vai passar mais vergonha Vai, Renato Vai, Renato Você Vai Uuuu Ai, Léo Se acertar, ganha minha irmã, hein Eita, pega, agora Agora acerto Só na tasquinha Só na tasquinha Só na metade Se fosse travessar o Tonho Tá ganhando o... Travessão? Vai Só que eu do pessoal Eita Eric Mez Ui Ó, você ganha, você ganha o body kit Só sem imaginar que o body kit tá ali, ó Nossa Vai, Eric Mez Uuuu Quem tá ali próximo? Quem tá ali próximo? Eu, eu, eu Gui Cuidado, hein Gui, com a bola lá na... Conchinchina Deixa eu, deixa eu Nossa Ô, você tá louco? Quebrou minhas lentes? Mais uma boquinha, mais uma boquinha Quem tá ganhando aqui agora é só o Thiago, mano Não, eu quero acertar Iiii Não, foi o Cristilo Aí, ô, Léo Faz assim, ó Se eu acertar mais dois Aí nós disputa quem acertou Até eliminar Até agora só o Thiago acertou Nossa, Gui, não é sexta, não Nossa, mas eu acertei tão bonitinho Já vai ele, o Coringa de Chernobyl Boa, boa, boa Vai, primão, vai É inveja nos meus cabelos É isso que faz Ó o Marcio Vai, Marcio, vai, Marcio A cabeça tá doendo Iiii E o Marcio empatado Chuta com o dariz Não, não, não Perdeu, perdeu, perdeu Ah, não, o Kieper As prata tá pesando o braço Vai, vai, Bruno, vai, Bruno Vai, Bruno Ah, Bruno Não tá aversão, Bruno Nossa, Bruno, você errou, Bruno Acertando a volta, caramba Tá roubando, é? Vai, Julinho, é o que eu vim no C, mano Ah, mano, vocês é muito ruim, mano Esses meus amigos precisam de treinamento Duvido, Gabi Oh, uia, quase Foi o Categoria, não foi só um chute Categoria Vai Só tapa, só tapa É, salgado Agora eu, mano Segura aí Se eu acertar os dois chutes já na travessão Segura Eu ganhei esse campeonato Porque a primeira vez que eu chutar, hein Tá bom Vamos, Coringa Tafa Ah, moleque Boa, boa Dois chutes, um acerto Ué, um chute ou acerto? Essa tá aí, você? Esse aí, o Gabi Nossa, nós é muito profissional Você tá de primeiro, então Dois chutinhos Ah, 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 ah Fez, tem Vai, mais um, mais um Nossa, tinta Chifrudo, caralho É um barrigado, né Se f***, hein, mano Se f***, se f*** Tô pegando sua irmã mesmo Se f***, vai, ó Olha o tamanzão Verdadeão, Bruno Se você errar, você já tá até ganhando Isso Vai, vai, Léo Acerto, né Ah, né Só que eu vou falar Eu tô chegando Pegar sua irmã Ah, vai Vou pegar o Juninho, você vai ver Ó, mano Presta atenção, chifrudos Dois chifrudos Eu tô aqui, catimuninha Vai, 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 vai Aí, ó, ruizão Ruizão Renan, pô o Renan Pô o Renan Ó, só se atrapalhar de novo Eu ganho por W1, hein Ah, vai É,vanta Ah, vai Vai, vai, Thiago Eu não vi, não Grava direito aqui, daí Eu vou dar pra apagar outro cameraman Bruno, faz favor pra mim Eu faço Acertou, acertou Vai, vai, vai Deixa eu aceitar agora, Jaren, Thiago Não, eu tenho mais uma Não, não, não Ah tá, só se eu errar Eu tenho outra. É? É! Mano, essa deu calma, galera. Eu sou o bom, não precisa parar. Eu sou possível! Rapaziada, mano, eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você quiser mais algum tipo de treino intensivo aqui no canal. Mano, deixa o like. Nos amigos, seu parênteses de palma e a gente se diverte brincando. É isso que importa, mano. Valeu, falou e fui!